Oi gente, aí tudo beleza? Eu espero que sim, eu tô aqui para fazer um vídeozinho muito legal, gente, mas mas que vídeozinho é esse? Bom gente, você vai ter que assistir para você descobrir, né? Mas é um vídeozinho bem legal, bom, já vou pedir para você que no começo do vídeo, né, já deixa seu like, isso mesmo, cara, deixa o likezinho aí. Bom gente, agora vamos fazer o que, né? Vamos dizer que passa a reninha, se pá, né? Vamos pegar o novo corvo, cara, novo corvo nenhum, cara, meu Deus, mas a gente vai fazer o que? Vamos estar tentando trocar esse corvo, vamos também estar vendo o que ele vale um dia depois da atualização, isso mesmo, você não ouviu mal, um dia depois da atualização, gente do céu, não troquei ontem, gente, vim trocar no outro dia masinha, e é isso, gente, bora lá para a gente ver aí se vai vir algum pedido de troca, se não vai, né, a gente dá um pequeno giro aqui para ver se vem um pedido de troca, que a gente vê o que que estão ofertando, até coloquei que eu estou trocando o novo corvo, né, gente, ali, para ver se anima essa galera e tal, vamos procurar o corvo, achei o novo corvinho, tá ali. Achei um pet bem bonito, gente, achei que ele ficou bem legal, mas eu preferi que ele fosse igual o corvo que a gente já tem, só que daí com as palhas e tal, sabe, gente? Tipo assim, ó, aquele corvo que a gente tem no jogo, vocês sabem qual é, né? Mas aí ele poderia ter umas palhas em alguns lugares do corpo, ter umas costuras e tal, assim, eu acho que ia ficar bem legal, gente, é que eles trouxeram o novo corvo, mas esse aqui é diferente, né, gente, é meio parecido com o papagaio do mar, é uns mais diferentes, assim, né, gente, não é, tipo, uma versão 2.0 é do corvo, que nem teve do Bat-Dragon, gente, teve o Bat-Dragon de morango, que é bem parecido com o Bat-Dragon antigo do jogo, certo? Então eu achei que o novo corvo seria parecido com o corvo que já temos no jogo, só que não, fizeram diferente. Aí não sei, gente, se a galera gostou muito e tal, se pá, e estou há algum tempo aqui, masinha, você está aí há algum tempo, e aí, gente, agora, ah, meu Deus, veio, cara, graças a Deus, veio um pedido de troca, vamos ver o que que vai estar vindo, o que que Lili, Lili ou Lili, vai estar mandando, acho que é Lili, né, gente, com licença, vamos ver o que que essa pessoa vai estar mandando ali, né, gente, se é um pedido de troca, se é pra conversar, porque, assim, eu tenho notado, tem acontecido muito, gente, muito mesmo, né, as pessoas mandam mais trade pra conversar, cara, como assim, mano, tem que mandar trade pra trocar, o trade pra trocar, gente, por favor, pelo amor de Deus, ajuda aí, bom, vamos ver o que que essa pessoa, cara, vai estar colocando, Kailine, que nome bonitinho, Kailine, parece nome de boneca, cara, vamos ver o que ela vai estar, aqui, gente, eu já passei pra outro servidor, aquele servidor que eu tava, acho que tava demorando séculos, ninguém tava mandando nada, aqui já é outro servidor, veio essa aqui, que eu achei bem interessante essa troca, fiquei pensando, aceito, não aceito, tem um canguinho ali, ter mais uns petzinhos, se pá, né, gente, eu, ai, eu fiquei bem assim, tipo, pensando se eu ia nessa troca ou não, porque não tava mandando nem pedir de troca, gente, naquele outro servidor, acho que eu fiquei uns 30 minutos, não tava nem vindo troca mais, tá, mas, aí veio do nada, eu fui pro outro servidor e veio essa troca, que eu achei bem boa, eu penso, aceito ou não aceito, né, gente, eu pensei assim, gente, talvez seja melhor eu esperar mais um pouquinho, né, gente, então não aceitei, resolvi esperar mais um pouquinho, né, gente, pra ver, né, se vinha alguma outra coisa, enquanto isso, vamos ver, esse servidor tá um pouco mais movimentado, gente, aquele outro tava muito ruim, gente, nem troca a vinha, cara, fiquei só perdendo meu tempo lá, por isso que é bom a gente ficar pulando de servidor em servidor, ó, gente, não é uma das piores trocas, os legendarizinhos ali, pelo menos tá vindo troca, três legendários montáveis ali, que legal, ó, gostei bastante da ofertinha, né, gente, pelo menos vem, é melhor do que não vir nada, a gente fica lá com cara de bobo, não vem nada, cara, é melhor quando assim, ó, gente, quando vem, né, as ofertinhas, mesmo que não seja muito boa, mesmo que eu não vá aceitar, mas eu prefiro que venha uma oferta, cara, né, gente, escreve aí nos comentários, é ou não é, gente, bom, aí eu não aceitei, né, vamos ver o que mais que vai tá vindo, mas, ó, tá bem bom, aqui mais uma, cara, ó, esse servidor aqui tá legal, cara, não, esse aqui sim, cara, daí sim, né, deu do valor, ó, gente, aqui eu dou valor, ó, bom, vamos ver agora o que que vai estar vindo, ó, daí sim, essa aqui já digo que eu vou, gente, um ninho, boizinho, coitado desse boi, mas tudo bem, porque é neon, né, gente, mas, ó, que tessune ali, cara, né, mais um dragãozinho nessa eu vou com certeza, gente, ó, com certeza, mas acredito que a pessoa está perguntando, você tem oferta pelos meus pets? Então, assim, gente, ó, já vou recusar, nem vou abrir ali, né, pra ver o que que a pessoa tava escrevendo, porque eu acho que ela tava perguntando se eu tinha oferta, né, então, assim, gente, tá meio corrido o tempo, quero fazer logo esse vídeo aqui, então, vamos ver, gente, essa pessoa já mandou antes, vamos ver, aí ela botou um pouquinho diferente, que ela colocou mais o macaco albino do novo, né, gente, que é o gorila, não é o macaco, é o gorila, meu Deus, que eu esqueci, bom, gente, aí, essa aqui eu vou estar aceitando, porque eu gostei bastante, gente, dessa oferta, que esse servidor tava muito legal, porque tava vindo muita, muita oferta mesmo, gente, tá, muita oferta mesmo, então, é isso aí, aceitei, deu certo, graças a Deus, gente, consegui aí esses petzinhos, a pessoa mandou, é, trade de novo, gente, não sei se era pra destrocar, eu recusei, gente, porque, poxa, a pessoa mandou duas vezes, na primeira eu já tinha recusado, depois mandou de novo, né, gente, eu espero que não tenha mandado o trade pra destrocar, porque, gente, realmente, daí, nossa senhora, gente, meu Deus, socorro daí, né, então, daí, acabei recusando o trade da pessoa, mas tá aí, é, agora, vamos ver os petzinhos, cara, canguinha, gente, que eu bati aqui na ponte, mas tudo bem, né, cara, olha o canguinha, gente, bonitinho, o canguru tá sempre presente nas trades aí, um petzinho muito bonito, né, preferia que tivesse sido um neon, gente, né, mas agora fazer o que, gente, né, não tá pegando canguru neon, mas tá pegando um canguru, cara, calma, pelo menos já é um canguru, pronto, né, e aqui também, gente, ó, esse petzinho é bem bacana, que é o gorila, né, gente, albino, olha, é bem louco, cara, esse aqui também, bem legal, gente, então, tem, veio mais os outros petzinhos ali, veio um petzinho que eu tô fazendo mega, que é aquele panga, 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 o panda tostado, cara, que eu tô fazendo mega, então, tá top, gente, gostei, não foi a melhor troca? Não, não foi, não foi uma trocaça? Não, não foi, mas eu gostei, tá bom. Agora, vamos fazer o que? Vamos pegar a pedra, gente, a pedra neon, a pedra do mal, rocha do mal, não sei como você chama, a gente pegou um hábito de chamar por pedra, não consigo dizer rocha, parece que trava a minha língua, então, eu vou dizer a pedra, a pedra do mal, né, gente, vamos ver, será que vai vir alguma oferta, até vou colocar ali que eu tô trocando, né, gente, a nova pedra, só que eu errei ali, vão botar de novo ali, né, que eu tô trocando ali a nova pedra neon, vamos ver se vem uma oferta, se isso aqui é uma oferta, tomara que seja, gente, porque, nossa, meu Deus, gente, de 30 a trade, 29 é pra conversar, gente, não é fácil, não é fácil não, cara, mas tá, vamos lá, vamos ver aqui, não deu, vamos ver agora esse aqui, gente, esse aqui, vamos ver o que que ele vai estar mandando aí, né, na troquinha, no tradezinho, tomara que não seja pra conversar, gente, vamos ver, tomara que seja uma oferta, tomara, tomara, tô com o dedo cruzado aqui, vocês não tão vendo, mas meus dedos tão cruzados pra essa oferta, é, mas isso aqui não vale, gente, não vou, mas pelo menos foi uma oferta, tá bom, acho que a pessoa não adicionar nada muito melhor, né, gente, mas, pelo visto, era só aquilo mesmo, então, não, vamos ver se vem mais alguma coisa, lembrando que é o segundo dia da atualização, não é ontem, é o segundo dia, ganhei do Adopt Miss Spat, gente, pra fazer neon, né, e acabei não trocando ontem, vamos trocar hoje, vamos ver hoje, e aí, galera, dá uma olhada lá nos meus bucks, 860 mil bucks farmados por mim no jogo, ninguém me doou nada, gente, foi que é eu trabalhando dia e noite nesse jogo, pra pegar os buckszinhos ali, cara, a minha meta de um milhão, já tinha falado em vários vídeos, em posts na comunidade, né, mas eu quero por mim, gente, eu quero que seja uma conquista minha, eu quero dizer, eu consegui um milhão de bucks, não assim me deram, né, gente, porque aí é complicado, né, aí não é a mesma coisa, mas tá, vamos ver aqui, vamos ver aqui que essa pessoa ofertou, gente, mas não era uma oferta, né, a pessoa queria até um pet grátis, cara, queria que... não, daí não, né, gente, daí não, eu até fiquei olhando ali, né, gente, porque imagina a pessoa te mandar um trade pra te pedir um pet, cara, como assim, cara, não, tem uns gringos muito legais que até dão um presente, mas tem outros que pedem, cara, daí não, né, gente, não dá, cara, não dá, eu acabei colocando esse acessório aqui na pedra, eu achei que ficou muito legal, até fiz um post na comunidade, postei lá no Twitter, se você tem Twitter, vai lá, clica lá para estar me ajudando, né, gente, deixa um comentário bonito lá, que eu vou estar lá curtindo o seu comentário, com certeza, dá uma olhada, gente, ó, não ficou uma obra de arte, ah, ficou, né, cara, olha aí, bom, mas vamos ver aqui, veio mais uma ofertinha aqui, gente, vou dar uma olhada nessa oferta, um canguinha, não vou estar aceitando, porque acabei de pegar um canguru, né, gente, na outra trade, então não vou estar aceitando aqui, mas, ó, legal, gente, ó, não é um pet ruim, não, não é, você poderia... ah, mas poderia ser um canguru, né, ó, mas não é, gente, é isso que tá valendo, eu vou mostrar o que tá valendo, é isso que... não adianta, né, gente, é isso que tá valendo, ó, se você, por acaso, é, for atrás dessa pedra, né, ou no servidor, então já sabe que não dê muita coisa, se não, depois você não vai conseguir muita coisa, o que estão dando de máximo nela é um canguru, monta e voa, gente, então é isso, gente, o vídeo vai se encaminhando para o final, espero que você tenha gostado desse vídeo, né, gente, deixa um like, por favor, um like bem legal pra mim aí, né, gente, para estar mostrando que você gostou, dá uma olhada nessa pedra, como ela ficou bonita, cara, ficou uma pedra diferente, ela ficou muito louca, cara, ficou legal, né, gente, então é isso, não troquei a pedra por enquanto, vamos estar aguardando para trocar a pedra, vamos trabalhar, fazer muito Bucks agora de tarde, gente, sim, todo dia eu tô trabalhando e farmando os Bucks sozinha, gente, então é isso aí, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!